Salve, salve meus amigos! Hoje eu vou passar para vocês uma mexida excelente para você enfermar o seu papacapim e deixar seu papacapim cantando muito. É uma mexida muito fácil, muito simples de fazer. Você pode estar fazendo aí na sua varanda. Você não precisa de muito espaço para fazer essa mexida aí. Eu tenho vários passarinhos cantando. Ah tia, se eu colocar vários passarinhos distantes, essa mexida vai servir? É por isso que eu quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final, porque no meio desse vídeo aqui eu vou explicar detalhes muito importantes. Tem vários passarinhos cantando aqui. Tem esse coleiro aqui e tem esse papacapim cantando aqui também. O papacapim veloz. Coleiro laranjeiro, qualquer tipo de coleiro aí você pode estar fazendo. Coleiro de bico amarelo, coleiro de bico de chumbo. Qualquer tipo de coleiro você vai conseguir fazer essa mexida aí. Vai enfermar ele muito fácil. Vai fazer ele cantar mais e vai esquentar e foguear o seu papacapim. E a pergunta que não quer calar é como que eu faço essa mexida aí para o meu passarinho cantar mais e eu não conseguir travar o meu coleiro papacapim. Existem duas formas de você fazer essa mexida. Com fêmea e sem fêmea. Eu vou passar a primeira forma para você fazer com fêmea e a segunda eu vou fazer para você fazer sem fêmea. Tá pessoal? Todos eles estão cantando na mesma mexida. Ele está lá na boquinha do ninho. Olha lá, está vendo? Vários passarinhos cantam nessa mexida pessoal. É muito importante. Fogueira de verdade. O seu papacapim, o seu coleiro. Eu vou provar para vocês que com vários coleiros vocês conseguem fazer essa mexida aí e todos eles vão cantar sim. Vai abrir o coleiro, o coleiro vai cantar. Todos esses coleiros aqui estão na mesma mexida. Você precisa manter o seu passarinho num local de confiança. Ou dentro da sua casa ou então para fora da sua casa. Esse é o primeiro passo que você precisa iniciar com o seu passarinho aí. Ele tem que ter confiança na sua casa ou dentro de casa, tá pessoal? Então isso a gente faz em vários pontos da sua casa. Você pode fazer dentro de casa, sempre manter o seu passarinho num ponto. Quando você for colocar o seu passarinho para fora, coloca ele no local ali todos os dias no mesmo local. Então esse é o primeiro passo que você precisa para você ter sucesso nessa mexida aí com vários passarinhos. Você precisa de uma fêmea aí chamando, uma fêmea chamadeira. Tcherry, como fogueir uma fêmea para ela ficar chamadeira? Você pode estar assistindo esse vídeo aqui. Que nesse vídeo eu explico detalhadamente para você deixar uma fêmea fogosa, uma fêmea chamadeira, uma fêmea piadeira. Tcherry, eu tenho uma fêmea que ela não chama de forma alguma. Pessoal, é muito simples para você fazer uma fêmea chamar, uma fêmea ficar chamadeira pedindo gala. É só você assistir esse vídeo completo aqui que vocês vão pegar passo a passo. Bom, esse é o primeiro passo que você precisa iniciar. Ter um ponto na sua casa para você colocar essa fêmea. Essa fêmea tem que estar bem adaptada nesse ponto. Por quê? Se ela está bem adaptada nesse ponto, ela vai ficar muito chamadeira, peda até gala. Os coleiros ficam tudo louco, tudo cantando. Por quê? Porque eles vão demarcar o seu território ali para atrair essa fêmea até próximo deles. É assim que acontece na natureza. O passarinho canta. Então, olha ela chamando, está vendo? E os coleiros já respondem. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa. Você precisa manter a confiança nos passarinhos de vocês. Porque na natureza, ele acontece da seguinte forma. O macho canta primeiro, para depois a fêmea vir até eles, tá pessoal? A fêmea escolhe o coleiro pelo canto. Então, é assim que acontece na natureza. Há mais de dois meses, esses passarinhos estão tudo parados, sem mexer de forma alguma. Esses passarinhos estão quietos no local. Comecei a abrir eles hoje e os passarinhos já começaram a abrir. Eu passei dois meses fora. Então, esses passarinhos, é passarinhos que você tem que saber realmente qual manejo a ave canta mais. Às vezes você coloca no pio, o passarinho canta demais. Às vezes você mostra o seu passarinho nessa mexida aqui, que eu vou deixar aparecendo aqui. É uma mexida muito simples de você fazer. É uma mexida fácil também. Assiste esse vídeo lá também. É uma mexida que você vai estar aí fêmeando vários passarinhos. Vai fazer como que ele abra canto e fique muito fogoso. E aí, você pode estar deixando essa fêmea sempre nesse localzinho ali. E os machos, quatro ou três machos, você pode estar deixando sempre separado. Um distante do outro, sem se ver. E eles vão escutar o pio dessa fêmea. E vão começar a cantar demais para querer disputar essa fêmea. Para querer chamar essa fêmea até próximo deles. Poxa, Tia, eu tenho só um coleiro. O que eu faço para eu fazer esse passarinho cantar demais? Faça um ponto no seu coleiro. É assim que a gente faz com os coleiros da gente aqui. A gente adapta ele no ponto. Todos os dias eu coloco esse coleiro nesse ponto. Para você que tem um coleiro apenas, você pode trazer esse coleiro para um ponto. Iluminado. Traga a fêmea para próximo dele. Deixe na distância de 20 centímetros. E coloque a divisória sempre do lado da fêmea, tá pessoal? Para ele sentir quando ela bater no papelão ali. Ou estiver voando ali. Isso vai dar um estimulo para o coleiro que vai começar a cantar mais. Poxa, Tia, aí como que eu faço para alfoguear e esquentar o meu papacapim aí sem fêmea? É muito simples e muito fácil para você fazer esse procedimento aí para o seu passarinho começar a cantar firme demais e começar a esquentar. Agora você precisa se amigar com o seu coleiro aí. Você precisa andar com o seu coleiro. Você precisa sempre desse passeio. O coleiro, pessoal, é uns passarinhos que eles gostam muito de passear. Eles gostam muito de andar. Principalmente quando você coloca uma sementezinha verde. Principalmente quando você coloca um ninhozinho para ele. Uma sementeira verde. Isso dá um estimulo enorme para o seu passarinho. Então coloque a sementeira para os seus passarinhos e coloque um ninhozinho. E é assim que eu faço vários passarinhos cantar também sem fêmea. Manter sempre o passeuzinho nos passarinhos. Abrir ele, deixar ele em um local bem aberto. Colocar um senzalzinho, colocar um ninho. É muito fácil fazer um passarinho cantar quando o passarinho não está viciado em uma fêmea, tá pessoal? Quando o passarinho está engasopado de fêmea é mais difícil de você abrir ele. Não será impossível porque muitas pessoas geram esse impossível por demorar um pouquinho de tempo, pessoal. Mas o passarinho ele vai abrir. É só você fazer da mesma forma que eu explico para vocês. Abrir o coleiro e zerar ele de fêmea. Zerar ele totalmente de fêmea e assim esse passarinho vai conseguir abrir esse canto. Passarinhos que só chamam, chamam, chamam e não cantam. É assim que a gente abre. Colocando ele para fora, colocando uma sementeira, colocando o passarinho para fora no banho de sol. Mantendo sempre o banho de sol nas aves. Isso é muito importante. Bom, e agora que você já sabe passo a passo, como esquentar o coleiro de vocês. Como fazer essa mexida para afoguear o coleiro ou o papacapim de vocês. É muito simples. É só vocês fazerem o passo a passo simples, certinho, que os passarinhos de vocês vão cantar. E vão abrir canto mais rápido. Vão começar a cantar mais rápido. Quando você não erra. Então tem vários vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É de grande importância a sua inscrição. O seu like, o seu compartilhamento. Compartilhe nos vídeos que vocês participam. Comenta aqui embaixo se você ficou até no final desse vídeo aqui. Valeu, TH. Que Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Nos siga em todas as redes sociais que a gente tem vizinhas aí, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau.